Rose Solares, a voz mais romântica do Brasil A tua tem culpa travou, porque você não muda É sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala Rose Solares, a voz mais romântica do Brasil Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda É sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Rose Solares, a voz mais romântica do Brasil Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que vejo, bebe junto tem assunto, tá feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que vejo, bebe junto tem assunto, tá feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço, isso fica mais claro Todo casal que vejo, bebe junto tem assunto, tá feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Mas a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava Minha voz faz, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida Teu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Deus te suplico por favor Que não me odeie e não me abandone Porque forte não sou E diz que vai embora porque não aguenta mais essa amarga solidão Que já não sou romântica como eu era antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Ao sair fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava Minha voz faz, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida Teu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor Cura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Depois que a relação me escuro Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso eu falei Você correu Eu? 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 A cultura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pôs minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fiz nada pra você Mas me diz porque meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo em você Tem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta Esse áudio perto dela Não vejo a voz Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Só se escomportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Só se escomportando Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo em você Bem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta Esse áudio perto dela Não vejo a voz Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Só se escomportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Nem quero saber Se o clima é pra romance ou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Nem quero saber Se o clima é pra romance ou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é igual Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD Você Essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas, no rádio, na TV Eu amo você Banda 007 Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço Só lembro Só lembro teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Para poucos Autode e uma alegria Saudade de você Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais Banda 007 Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, eu fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Banda 007 Procurei e encontrei Meu amor, minha cara à metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procuro entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Vive meu orteiro, amo o tempo inteiro Só você Banda 007 Sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procuro entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu orteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia eu amo Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu orteiro, amo o tempo inteiro A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse o porcento pra dizer Tudo que eu sinto, o quanto eu te amo Sem você que me ainda tem por você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida deu uma revirada Se te contarem que me vi feliz É mentira amor, não acredito em nada Se ligando após efeito da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi amanhã O nosso perdedor Não quer mais me esquecer Não tô nessa casa Parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex-amor da vida E volta pro seu lar A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse o porcento pra dizer Tudo que eu sinto, o quanto eu te amo E assim que sente me ainda tem por você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida deu uma revirada Se te contarem que me vi feliz É mentira amor, não acredito em nada Te ligando após efeito da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi a maior O nosso perdedor Não quer mais me esquecer Tô nessa casa Parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex-amor da vida E volta pro seu lar O nosso perdedor Não quer mais me esquentar Tô nessa casa Parece que tem o seu DNA Tô aqui Deitado no sofá Me lembrando de nós Me lembrando de nós Escuto o áudio antigo Só pra ouvir tua voz E leio as mensagens E leio as mensagens que eu nunca paguei Sei que errei Coração tá dodói Coração tá dodói Você online sem falar comigo Dói O seu status sem eu tá presente Dói A foto do perfil não será nossa Dói Coração tá dodói Banda W7 Emoção Do início ao fim Tô aqui Deitado no sofá Me lembrando de nós Escuto o áudio antigo Só pra ouvir tua voz E leio as mensagens Que eu nunca paguei Sei que errei Não nego Estou aqui Pra te pedir perdão Com os olhos cheios D'água o celular na mão E isso tudo faz Meu coração doer Por você Você online sem falar comigo Dói O seu status sem eu tá presente Dói A foto do perfil não será nossa Dói Coração tá dodói Você online sem falar comigo Dói O seu status sem eu tá presente Dói A foto do perfil não será nossa Dói Coração tá dodói Você online sem falar comigo Dói O seu status sem eu tá presente Dói A foto do perfil não será nossa Dói Coração tá dodói Coração tá dodói Tá dodói Manda 007 Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Banda 007 Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Banda W7 Emoção Do início ao fim Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Quem canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma via chance Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego De ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas dos sonhos Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Quem canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas dos sonhos Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés As asas dos sonhos Rumo ao teu coração Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Nada ultrapassa A felicidade do amor Venha de onde vier Seja como for Subitamente o tempo Parece parar Nada acontece distante Do teu olhar E eu aqui sozinha Esperando você chegar Enquanto o digital do relógio Parece avisar Que no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá? Volto para casa Fazendo ultrapassas Pra dor Seja o que Deus quiser Seja o que for Me ligo na televisão Pro tempo passar Mas todos os anúncios Afirmam que é bom amar E dentro do meu peito Não tem jeito Bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Que no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá? Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E dentro do meu peito Não tem jeito Bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Que no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Que no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Ou será que virá? Será? Será que virá? Será que virá? Cada sequência me faz viajar, quero viver contigo essa emoção Então vem assim, toca pra mim, canal batidor do Pará E te ouvir, me faz feliz, canal batidor do Pará Então vem assim, toca pra mim, canal batidor do Pará E te ouvir, me faz feliz, canal batidor do Pará Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do super impacto, com os abusados do Beira Eu vou curtir É lá E aí E aí E aí